Os bandidos têm se aproveitado das lojas que, como vitrine, têm os vidros. A situação desta loja, ela já vem sendo arrombada três vezes. Essa, se não me engano, é a terceira ou quarta vez que ela vem sendo arrombada pelos bandidos. Hoje, por volta das quatro horas da manhã, mais uma loja foi arrombada. Desta vez, localizada na avenida Brescancin, no centro da cidade. Segundo informações de um vigia noturno, de uma loja próxima, ele ouviu o barulho e, logo em seguida, um alarme disparou. Ao verificar, viu cinco pessoas entrando na loja e saqueando vários produtos. Segundo ele, eram três meninas e dois rapazes. Ele tentou evitar, mas a ação foi muito rápida. A polícia militar foi acionada, porém, até o momento, não localizaram os meliantes. Então, fica um alerta aos comerciantes da cidade. Além dos guardas de segurança, é necessário colocar as grades para evitar este tipo de situação. Legenda por Silencioningen Thanks a todos. So! Obrigado.